Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e eu só vou dizer uma coisa pra vocês cachorro quente por 5 pilas com refri 24 horas vamos ver qual é que é esse negócio aí Ah não, 100 milho quase a gente pediu ali, não levou tempo de passar o cartão isso que é legal, passou no crédito 5 pilas cara, é um cachorrinho bacana, pequeno assim, não é um mega cachorro e tem uma coquinha pequena, 5 pilas tu já mata uma refeiçãozinha ali ele é tudo novinho, super bem preparado tu pede 100 milho, vende 100 milho a coquinha tá bem gelada e as duas pequenininhas tu fica numa mão aqui bem de mão super prático mas eu acho que a maior vantagem dele, que quase nenhum vai ter é que ele tá aberto 24 horas todos os dias gostou, ficou com saudade não interessa a hora que for tu vem e vai ter um cachorrinho de 5 pilas ali não é pensado, então pra um tricianovinho não é aquele cachorro de carrocinha lavado no meio fio do centro é um cachorro limpinho saboroso, quentinho, prático, barato nem sempre isso acontece, mas eu fiquei satisfeito com esse aí mas se tu não ficou satisfeito, pede 2, vai dar 10 pilas ainda mas não, tem várias outras opções lá, inglês, duas salsichas, um monte de coisa fica aqui no meio aqui, entre as faculdades, a santa casa, o viaduto da João Pessoa, 24 horas todos os dias, os caras estão sempre aqui curtiu o vídeo, se inscreve no canal, compartilha pros teus amigos marca o cara lá na postagem no facebook olha o Florno, vem ver aqui, 24 horas tudo reclama que não tem onde comer, 24 horas marca o teu amigo chato lá que reclama ajuda a gente, não apoia-se semana que vem tem vídeo novo até semana que vem a gente se tira a sua energia, até lá a gente se tira a sua energia e aí